Você sabe o que é o efeito Bob Esponja? Exatamente essa pergunta que você ouviu. Eu vou dizer aqui pra você o que é o efeito Bob Esponja. Bem, o efeito Bob Esponja nada mais é do que aquela pessoa que ri de qualquer coisa. Quem já assistiu ou assiste o desenho do Bob Esponja sabe que no desenho ele é uma pessoa, ele é um personagem, melhor dizendo, extremamente feliz, alegre. Ele ri com um rasgar de papel, ele ri com uma água viva nadando, ele ri com uma lixeira tombando, ele ri com uma pedra trincando. Enfim, quem já assistiu Bob Esponja sabe que ele dá risada de tudo. E na sua vida, você também tem esse efeito Bob Esponja? Você é daquele tipo de ser humano que dá risada de tudo? Alguém chega em você e fala assim, peidei. E você? Ou kkkkkk Ou Risinho aqui, risinho ali de canto de lábio Ou alguém arrota perto de você e você cai na gargalhada também? Alguém faz uma piada com uma moça passando na rua? Você dá risada? Alguém passa a mão no outro, você dá risada? Você é uma pessoa que também tem em sua vida o efeito Bob Esponja? Se você vive esse efeito Bob Esponja, eu devo confessar que você é pior do que o próprio Bob Esponja. E eu não estou falando que o Bob Esponja é ruim no sentido do desenho. Porque o desenho em si, ele é bom. Mas o perigo está no que se absorve do desenho. É engraçado que o desenho por si, ele tem mensagens até interessantes. Tem vídeos ali que o Bob Esponja, ele mesmo, ele é um personagem extremamente trabalhador, extremamente pontual, extremamente firme. Quando ele fala uma coisa, ele mantém sua palavra, ele é extremamente amigo. Mas isso ninguém absorve do desenho. É mais fácil absorver o lado ruim do desenho, ou seja, o efeito Bob Esponja. O gargalhar de tudo o que acontece em sua volta. Enquanto naquele momento que era para você manter-se firme e corrigir uma pessoa, quando ela errar, não, você cai na gargalhada e com isso, você de um modo indireto, induz a pessoa a continuar no erro. E é isso, meus amigos, que também tem contribuído para o arruinar de toda uma sociedade. É quando se vive o efeito Bob Esponja. Eu não estou dizendo que dar risada, dar uma boa gargalhada é ruim, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o perigo está em se gargalhar, em sorrir para tudo, diante de tudo o que acontece à nossa volta. É semelhante a casos como, por exemplo, você ver alguém atropelando uma pessoa na rua e ao invés de você socorrer aquela pessoa que ou foi ou está sendo atropelada, não, você não faz nada disso. Você simplesmente arranca o celular do seu bolso e começa a filmar e posta nas redes sociais. Então, o efeito Bob Esponja é exatamente parecido com o efeito da falsa ajuda. As pessoas acham que elas, compartilhando um atropelamento ou alguém que foi atropelado, ela está ajudando aquela pessoa. Pelo contrário, ela está destruindo aquela pessoa, porque a ajuda que ela deveria dar era na prática, era no socorrer aquela pessoa. Do mesmo modo, o efeito Bob Esponja também traz isso para nós. Quando você ri de tudo o que fazem à sua volta, ou que você presencia, você não está ajudando o seu semelhante, você não está se ajudando. Pelo contrário, você está instigando ainda mais o efeito retardado nas pessoas. Você está instigando ainda mais as pessoas a serem cada vez mais debochadas com o seu semelhante e com situações até mesmo sérias. Então, vale a pena a reflexão, se eu, se você, se nós, até hoje vivemos no efeito Bob Esponja, eu sugiro que nós tomemos vergonhas em nossas caras e paremos com isso. e que, de fato, daqui para frente, a gente viva como ser humano, amoroso, bondoso, sabe? Gargalhando apenas com coisas realmente necessárias para se gargalhar, sabe? Com coisas que, de fato, aquela risada vai contribuir para a melhora no nosso crescimento como pessoa, sabe? Eu não faço crítica a uma boa piada, mas desde que seja uma piada dentro do seu tempo de piada, do seu âmbito de piada, não no dia a dia. O nosso dia a dia, ele é tão difícil. Então, por que nos darmos a esse desgosto, nos expormos a essa coisa ridícula, de rirmos de coisas ridículas, que não era para estar acontecendo à nossa volta? Entendeu? Então, meus amigos, eu sei que muita gente não vai entender esse vídeo, porque, infelizmente, a sua mente está tão preenchida com coisas fúteis que elas são incapazes de entender a mensagem desse vídeo. Mas eu tenho certeza que você que já é desperto, que já saiu da Matrix, que tomou um redpill nervoso mesmo, gigantesco, eu tenho certeza que você entendeu a mensagem e vai até compartilhá-la. Então, é isso, meus amigos. Entendeu? Os que entenderam, me ajudem a compartilhar essa mensagem para todas as pessoas. Os que não entenderam também, peguem o vídeo, ouçam novamente e compartilhem também. E é isso, se puderem, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, ativem os sininhos para receber novos vídeos quando eu postar aqui. Beleza? Fiquem na paz e até a próxima. E aí? E aí? E aí?